MÚSICA Oi e aí pessoal, daqui é o Martinus para mais um vídeo Bem pessoal no vídeo de hoje vou fazer aqui Medal of Honor Aliath Assault Bem pessoal no ultimo videozinho A gente tinha uma missão nova que é ir a procura de um Tiger, de um tanque alemão. Portanto bora lá, não é pertinta, portanto bora lá. Obrigado. O que? O que? Olha lá o outro. Olha lá o outro. Olha lá o outro. Olha lá o outro. Dentro do armário. Curto. Vinha ao Zé dentro do armário. Onde é o cabrãozinho? Olha lá. Olha lá. Olha lá. Olha lá, olha lá. Vem. Vem. Onde é que se... Dentro do armário hã? Ah bonito isto! Vocês não me assustem assim! Cuidado! Man, isto assim não dá meu! Já foi? Acho que sim Onde? 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 Não dá para entrar aqui? Zé mas isto é para fazer como? Eu não estou a perceber nada desta merda. Vem para onde tu? Oh maluca. Coloquei-te da base o que tu mas eu localizei mano. Se eu percebo alguma coisa deste jogo. Nossa senhora. Eu sou o Rambo, meu amigo. O cara já com uma puta de macarradada. 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 Não é tudo lá para dentro Matinas? Morre cara. Morre diabo. O cara já com uma puta de macarradada. O cara já com uma puta de macarradada. O cara já com uma puta de macarradada. Ah, onde esta a bazuca a ti? Já me estou a passar com isto. Ainda estas ai dentro? Oh cuncaraças Cagando a diabo O que é isto? O que é que eu trai para o Zucatimi? Tá aqui para o Zucatimi e agora? Até agora oh maluco Todas as cajas não morre Até agora Get part of the gate into the rest of the town E tu sozinho né? É, estás sozinho Martinis É assim a vida Vais ter que te aguentar sozinho Nossa senhora Find a way through the gate Ah tá-se bem Já podia ter dito Vamo lá Sem uns tiros inch snipers Sem uns tiros inch snipers Vamo lá Tô cozinho Oí, oque é que eu estou aqui? Oí... oque é que eu estou aqui pá? Oí... Tá... Find the tank crew Vamo com-me Sir! Senhor, o resto do tanque está pegado aqui! E agora? Defenda Panzer Trank? Oh Jesus, tu és maluco Matias! Muito bem! Lá eles! Fire! Já foi! Equipe da tanque, crua, alívio e filtrate a City Wall Morreram todos! Bora lá! PPUPAR EMERGADA POR NETRANGER AÍ POR QUIER AÍ POR QUIER Sniper 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 Há para aqui armas, aqui para o chão? Os gás não gostam. Mas há umas armas e não há munições. Para ti não há munições. Oi? Donde é que isto está a vir? Donde é que isto está a vir? Ah, aqui de baixo. Sim. Ajuda-me, para! Quem está da boca? Ajuda-me, para! Quem está da boca, para? Ajuda-me, para! Ajuda-me, para! Caraca, a espada! Está lá o outro! O cabrão ainda não morreu! O que foi agora? O que foi agora? Ajuda-me! 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 Está claro, está claro, está claro! Caraca! O que é isto? Um brai de cartas. O que é que vem um brai de cartas? O que é que é isso? Não! Não há nada! Vamos lá! Não há nada! Ou seja, não há nada! Não há nada! A CIDADE NO BRASIL GRAS!!! GRAS!!! Fuuu, nix... Mas tem que andar aqui a bater sala por sala, que carasso. Oh, a ver. Mas tem que andar aqui a fazer isto, sala por sala, sala por sala. Oi, oi, vai sair lá. Sala por sala. Sai do armário. Taca ninguém no armário. Sniper? Sniper? Mas onde é que este cara está, mano? Já fui outra vez, mano. Oh, Jesus Cristo. Pega o caminho. Ai. Já perdi, mano. De certeza. Ah, mano. Desparas. Se tu queres, eu morro aqui. E um tiro para mim. 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 Um tiro para mim. Não tenho nada de chover aqui. Não tem nada de chover aqui. O que é o que é o que é? É isso! É isso! Cuidado! Cuidado! Fã! Nessinha por cima... Morram um gajo! Fã! 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 Esta Ryan é que anda a merda do tanque, pá! Bem pessoal, vou ficar aqui, por aqui, ok? Vou gravar. Um save rápido. Pessoal, basicamente, pá, desculpem aí também por estes cortes. Porque é assim, tu jogaste em modo janela e isto às vezes mexe sozinho e a mira basa. Esqueçam. Porque é a única maneira, digamos assim, de eu conseguir gravar medal é em modo janela, ok? Ah, pá. Eu consigo já estar em full screen, né? Só que, pá, a gravação não consigo. Não sei o porquê, mas pronto. A única maneira que arranjei é esta. Bem, eu vou ficar por aqui. Espero que tenham gostado. Para dar para todos e tchau! 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 Tchau!